Fala rapaziada, meu nome é Cláber Moreira, sou treinador de Muay Thai em Palmas Tocantins e adquiri o treinamento do Alex, velho, animal, o cara conseguiu desenvolver um método que pode ser ensinado para qualquer pessoa mesmo uma criança de dois anos aprende os métodos do Alex, então depois disso nunca mais eu tive que ter a criatividade para dar aula é muito básico, você chega lá, aplica o método e replica e a galera evolui demais, demais mesmo eu tive a oportunidade de adquirir esse método dele e foi o divisor de águas para o meu trabalho então vamos nessa, vale muito a pena vocês adquirirem aí e um abraço galera